Galera, antes do vídeo começar, mano, eu gostaria que você se inscrevesse no canal, que desse aquele like maroto e que ativasse o sininho, mano, pra você não perder nada aqui do conteúdo Microsoft. Se já se inscreveu, mano, se já deu like, vambora pro vídeo, né, rapaziada? E fala, galera, Microsoft na área, trazendo pra vocês, manos, mais um vídeo de Need for Speed Payback aqui pro canal. E, manos, eu peço desculpa a vocês da live de ontem não ter dado alguns problemas, não tá com áudio do jogo, me perdoem mesmo. Vocês sabem que eu não tenho muito costume de fazer live, mas quis fazer uma live ontem pra agradar vocês, que vocês pediram muito. Live de Need for Speed, infelizmente a gente não conseguiu fazer direito, né, vocês me desculpem mesmo. Novamente aqui, eu falei lá no Instagram, mandei ainda pra vocês aqui, mas infelizmente a gente não conseguiu. Então, manos, hoje a gente vai tá aqui com o nosso Mustang pra acabar logo de uma vez por todas com o chefão, beleza? E já vamos começar a resolver os nossos BO aqui, manos. Vamos colar aqui, então, daquele modelo. E você já sabe, né, mano, já para tudo que você tá fazendo, se inscreva no canal e mete aquele dedão no like maroto pra fortalecer o corre, beleza? Beleza? Nós estamos aqui com o Mustangueira Superclasse, foi votação de vocês ontem. Ou não, Michael, faz o Superclasse. Aí eu já dei fão de lado. Eu já joguei fão de lado no bichão aqui pra ver se o bicho tava bom mesmo. Vamos cortar o meio do mato aqui, pra gente ir no evento aqui, pra gente pegar esse chefão logo de uma vez. Vocês estão ligados que o Mustang tá bacana, tá filé, não tá assim tão violento, né, a ponto de aguentar. Mas a gente vai tentar fazer o possível pra chegar lá, beleza? Beleza? Mano, é outra coisa. Teve uma galerinha que falou, Michael, faz com as marcas, que as marcas dão bônus de velocidade. Me falaram aí o nome das marcas, eu vou tentar fazer isso no próximo episódio, beleza? Quero mandar um salve, mano, pra rapaziadinha toda que colou na live. Vocês mandaram demais, mano. Eu que vacilei mesmo com vocês, me desculpem novamente. E vamos aqui nessa corrida monstra, tiozão, daquele modelo, hein. O fim dessa corrida, fio um pouco. Galera, a gente vai, tipo, correr uma corrida com arrancada, tá ligado? Então vocês já sabem como é que vai ser, ó. Temos um Viper aqui, temos um AMG GTR e um Ford Mustang. Galera, o carro que vocês votaram pra eu me comprar era um Supra, não era um Mustang, não. Que Supra não tem aqui no Need for Speed, beleza? Por isso que vai ficar meio complicado. Olha, mano, como é que esse carro tá jogando de lado, tiozão. Ô, louco, ô, louco. Aí não, hein. O que eu passei foi direto, hein. Mano, ele tá muito esquisito. Tá muito esquisito mesmo. Vamos tentar aqui resolver, fazer a melhor opção aqui pra gente, mano. Será que a gente vai conseguir levar essa corrida? O Mustang, ele não tá virando muito bem, galera. Pelo fato de tá só arrancada mesmo. Na hora que eu aperto o freio de mão aqui, ó. Ele dá um de lado muito esquisito, tá ligado? Mas vamos tentar. Vamos tentar buscar. Galera, eu tô meio rouco, sabe? O peito tá cheio de catarro. Mas vamos que vamos com tudo. Esse tempo aqui, cê sabe que esse tempinho é um tempinho de todo mundo ficar gripado, né. Ai, mano. Tava fazendo a curva mó bonita, batendo na pedra, galera. Aí foi feio, mano. Aí foi tenso. Vambora, hein. Deu bom. É, galera. Tô achando que o Mustang vai tomar um palco na arrancada. Olha. Ele não vira, galera. Ele não faz curva. E botaram a gente pra correr uma corrida com ele, tá ligado? Aí é sacanagem. Aí eu fico triste. A potência do nitro dele tá boa. Vamos ver se a gente consegue levar essa corrida ainda. O Mustangão já ficou pra trás. O Mustangueira já ficou pra trás também. Vamos tentar jogar isso aqui. Mano, ele tá muito esquisito pra derrapar, tá ligado? É só um totózinho que eu dou na pressão aqui pra ele funcionar. Vamos que vamos, né, mano. Vamos ver o que dá pra gente fazer. Ó. Já fizemos aquela curva Marotex aqui. Ó. Tamo, tamo levando, né, mano? Tamo levando a pole na tranquilidade. Eu acho que se a gente cadenciar essa partida aqui, a gente leva tranquilo, mano. Ó. Vamos chegar, hein. Nossa, uma mega arrancada aqui no finalzinho. Cês viram, mano? Curti demais, velho. Muito, muito mesmo. Mandamos bem. Levamos ela facinho. Eu fiquei triste ontem, ainda não tô conseguindo chegar até o chefão do jeito que eu pedi vocês. Eu queria mesmo ter chegado ao chefão, a gente ter zerado junto. Mas, infelizmente, não conseguimos. Vamos equipar essa daqui, ó. Deu um pouco de melhoria aqui pra algumas coisas que a gente tá precisando. Eu acho interessante. Missão cumprida. Agora é a última missão, né, meus queridos? A última missão dessa arrancada louca aqui. Que deu trabalho a gente, tanto em live, né, tanto... É... O cara tá bolado aí, mano. Cê viu que o cara tá boladão. O cara tá boladão. O cara ficou triste aqui. Tava falando que os caras dele não aguentam, né, mano? Não aguentou a pressão, tadinho. Aí, agora ele falou que vai enfrentar nós, mano. Mostrar pra ele que o bagulho é diferente, tá ligado? A gente faz acontecer mesmo. Vambora. A corrida tá aqui pertinho, galera. Vamos que vamos com tudo que a gente dá conta, hein. Vamos que vamos com tudo que a gente dá conta. Deu bom, deu bom. Coavidade total na quebrada. Queiro no bolso, a miséria é nóis. Vamos que vamos, mano. Daquele pique, hein. Nossa, mano. Eu já percebi uma coisa. Eu não posso apertar muito o freio de mão, não. Ele para mesmo, tá ligado? Ele para, mano. Vamos que vamos. Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui, galera. Eu tô dando aquela passada aqui. Aquela tranquilidade total. Ó. Deu bom. Certinho. Novidade. Nós estamos chegando à arrancada. Será que esse cara vai fazer aquela arrancada melhor de 5, mano? Melhor de 3? Não sei, não. Vamos ver. A gente tá level 325. Ele tá level 380. Eu acho que vai dar trabalho, mano. E o cara tá de GTR, mano. Aí você já viu, né? Ó, consegui arrancar bem, eu acho. Ah, filhão. Ah, filhão. Mustangueira aqui tá mandando é muito, tiozão. Vai ter que ralar muito pra chegar no pai, viu, tio? Ah, tá feio, mano. Tá feio. Tá feio. Não tá legal. Tá tranquilo. Eu achei que a gente ia passar um perrengue brabo aqui, tá ligado? E a gente ia ganhar a primeira dele. Vamos tentar a segunda agora. Ó. Deixa eu me concentrar aqui. Tem que mexer o dedão no gatilho direitinho. Ó, arranquei direito. Passamos de novo. Vamos passar de novo, tiozão. Vamos passar de novo. Hey, Mustangueira, mano. Mustangueira representando a arma de novo, meus queridos. É isso aí. Se a gente ganhar agora, acabou pra ele, tiozão. Se a gente ganhar agora, já era. Vamos que vamos, manos. É agora, pai. Controle total. Deu bom. De arrancada, ele sai muito na frente. Tá ligado? Mas... Ah lá. Depois que eu chego à velocidade final, meu irmão, ele não consegue mais, meu irmão. Velocidade final do Mustangueira. Aqui não é plástico, não, meu irmão. Aqui não é plástico, não. Aqui é ferro véio mesmo do Bruno. Eita. Valcão de fuga. Perrou, mano. Agora é os homens que tá atrás, tiozão. Agora embaçou o corre. Perrou. Vamos que vamos. Vamos deixar os homens colar em nós, não, mano. Daquele modelo. Eita, mano. Olha os homens vindo com tudo, tiozão. Fuga de arrancada é complicada, hein. Ai, mano. Bati feio. Bati feio, mas deu bom. Eu bati feio, dei um backflip pro alto aqui, carpado de costa. E caí em pé, mano. Então vamos que vamos. Vamos que vamos que deu bom. Vamos que vamos que deu bom. Ó. É isso aí, mano. Como é que diz, ô? Como é que diz o Hungria, não é mesmo? É, meu Deus do céu. Ih, meu carro no chão. É. É, meu Deus do céu. Meu carro no chão. Tá vazado, polícia, mano. Deixou sair, deixou ir embora, mano. Tranquilidade total na quebrada, galera. Vamos que vamos. Tô aceleradinho aqui mesmo. Despistando as polícias daquele modelo. E eu não posso deixar o ponto de fuga acabar, tiozão. Tem que ir pro nada mesmo. Nossa, mano. Eu tenho 30 segundos só. Mano, não pode nem bater aqui, não, mano. Se eu bater aqui e eu perder esses 30 segundos, já era, mano. Aí ferrou mesmo o corre. O freio de mão desse carro tá muito esquisito, galera. Nossa. É um toquinho e ele já para, tá ligado? Deu bom, hein? Eu acho que deu bom. A gente conseguiu dar fuga e a Jess tá aqui reclamando, falando abobrinha. Nem sei o que ela tá falando, meu irmão. Ó, escapou. Tempo de fuga. Tá, tá, tá. Parouro. Entrou que saiu. Beleza. Conseguiu. Ó, show de bola, mano. Levamos também mais uma cartinha. Nem para ser uma cartinha tipo level 18, né? Opa! Level 17, rapaziada. Manos. A gente tá ganhando potência de nitro. É, não sei o que é que dá para a gente fazer não, hein? Eita, mano. Vamos equipar essa daqui. Beleza. Conseguimos acabar com mais uma da galerinha. Diamond Block já foi para o Todd agora. E desbloqueamos o que agora, mano? Desbloqueamos um Huracan. Chavosidade. Desbloqueamos aqui um Cielago LP 670. Top também. SV. E só isso mesmo. E ganhamos uma remessinha. Ganhamos também um desbloqueio novo. E agora, galera, tem o quê? Temos off-road para acabar. Certo? E temos fuga. A gente vai pegar esse off-road aqui. Amanhã, beleza? Para terminar mesmo. E vamos para a fuga. Eu acho que a fuga aqui pode ser a última, né, mano? Eu não sei. Eventos. Atividades. A gente já desbloqueou quase muita coisa do jogo, mano. A gente tá muito longe do jogo. Eu acho que não... Eu acho que não falta muito para a gente acabar ele, não. Eu acho. Mas toda vez abre alguma coisa diferente. Então fica difícil a gente saber. Manos, deixe nos comentários aí o que você achou do Mustangueira. O que você acha que a gente pode fazer. Beleza? Vou ficando por aqui. Um abração para vocês e... Falou! Tchau, 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 tchau.